Beleza pessoal, começando o Parabólica News com seu informativo noturno para deixar vocês informados de tudo o que acontece sobre as antenas parabólicas e também sobre o mundo da TV. Uma notícia aqui não muito boa para um canal que recentemente foi inaugurado e que parece que já está em crise, é o canal Load, que houve uma demissão praticamente em massa do canal Load. O canal Load tem menos de seis meses que está no ar, ele resolveu encerrar todas as produções inéditas e também as produções que eram ao vivo. Agora no canal Load irá passar apenas reprises de animes, de programas e a direção se reuniu com todos os funcionários da emissora e com isso quase 60 pessoas foram demitidas. A justificativa da Load é que a emissora não teve muito retorno, né? Inclusive o maior interessado, o maior anunciante do canal Load, que era a Calunga, acabou desistindo do investimento. No caso, a Calunga era o maior patrocinador do canal Load. Então infelizmente, mais um canal de TV que passando por crise, né? Ela continua, o canal Load continua, mas apenas com animes, programas de reprises, né? Os programas inéditos e ao vivo, pelo jeito não terá mais. Então é um informativo noturno, só para deixar vocês bem informados, o canal Load que tem nas parabólicas no CS6 e em afiliadas em várias cidades do Brasil, né? com o canal em UHF, na parabólica, no C2 ainda não tem, beleza? Informativo noturno para todos vocês. Forte abraço e amanhã cedinho tem um vídeo inédito aqui no canal. Não perca o vídeo de amanhã, um inbox aqui no canal. Música Música